O truque é... Você tem que ser mais assustador do que aquilo que tá tentando te assustar. Tipo assim... Tá bom. Agora você tem que ficar reto. Você tem que estufar o seu peito. E agora pega o maior fôlego que você já pegou na sua vida. Agora solta ele fazendo... Pelo visto você vai ter que treinar muito.